Oi, eu sou o Mateus. E eu sou o Davi. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Sem Nome. E o vídeo de hoje é muito especial porque é um jogo. E não é um jogo qualquer. É jogo de terror. Então, se você tem medo, dá like. E se você quiser ficar no vídeo, fica. E o jogo de hoje é Five Nights at Freddy's 4. Eu sei, eu sei. A gente não gravou o 2 e o 3, mas... Nenhum. É o 4. Então, se você gostar, deixe seu like. Compartilha com seus amigos, que ajuda demais. Mas sem enrolação, bora logo pro jogo. Enfim, mas eu vou ficar no mouse e eu vou ficar no teclado. Ou seja, eu só tenho que fazer duas coisas. Que é... Apertar dois botões. Que é pra fechar a porta e pra... Acender a lanterna. Vamos para o novo jogo. Cara, eu tô nervoso. Tô com medo. 5 dias para festa. Eu tô nervoso. Eu vou traduzir, porque eu sou tradutor. Tradutor. Tá. O que ele fez dessa vez? Ele fechou você no seu quarto de novo? Não fique com medo. Eu estou com você. Eu estou aqui com você. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Aparentemente... Aparentemente nada. Todo mundo sabe essa história. Aparentemente eu sou adotado. Qual foi? Tá olhando o quê? Caraca, o cara me segue, mano. Olha lá. Olhinho do cara. Mano, na moral, mano. Tá de noite. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá calor. Esses são os meus amigos. Tá. Valeu, obrigado. Olha as vozes. Olhar as vozes é difícil, Matheus. Porque não tem como olhar a voz. Não tem como levar a gente a sério jogando um jogo de terror. Amanhã é um outro dia. Tá, tá certo. Bom, agora vai começar. É agora que a gente morre, galerinha. Já deixa o seu like que a gente deu em farta. São exatamente 10 horas. Mentira. São 4 horas da manhã. É isso aí, galera. São 4 horas da manhã. A gente tá jogando esse jogo de terror. E... Eu espero que vocês... Mano, começou. Vem, Davi. Bora. Ok. Ali, ó. Clique ali para correr para a porta. Ele corre. Travou. Aí, eu abro a porta. Aí, a porta já tá aberta, na verdade. É... Cuidado. Eu tava lendo. Foi mal. Volta lá. Não. Volta, não. Aqui eu fecho a porta. E aqui eu acendo a lanterna. Aí, vou tirar o tutorial. Não, mano. Olha pra trás. Relaxa, não tem ainda. Ih, meu Deus. Tá vendo? Muá! Uou, 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 uou. Bom, pra quem não sabe, a gente tem que sobreviver até... Às 6 da manhã. E são meia-noite. Cara, eu vou fechar a porta e vou ficar aqui, mano. Não, eu te pego. Tá calor. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. O importante é esse vídeo. Se elevar o seu instinto, o vídeo acaba. Um minuto de vídeo. Pronto. Acabou. Conteúdo de vídeo. Só tem aí, Anto. Sai, Davi. Vamos ver aqui o armarinho aqui, ó. Trocar de roupa aqui. Porque, pô, mãe. Sai do armário, né, mãe? Uu, uu, uu. Ih, meu Deus. Imagina esse o Google jogo. Baixa, baixa. Bola, bola. Cima, cima. Quadrado, triângulo. Cara, tá muito calor. Tô suando, gente. Mano, eu tô concentrado porque tô com medo. Mentira, eu tô com medo ou nada. Esse vídeo não me dá medo. Só o suiro. Vira. Cara, por que que a criança, mano, não fecha a porta? É, mano. Cami, por que que tem duas portas no quarto, mano? Não faz sentido nenhum. Verdade, mano. Ai, a porta de saída. What the fuck, uu. Casa é essa, mano. Essa casa fica no Acre. Cara, o bagulho de gravata na frente. A gente não sabe que horas são. Ah, tá bom, perado, galera. Então, é mais empolgante assim, mano, pô. Pô, eu tô muito empolgado, mano. Puts, tô empolgadaço. Tô ouvindo passo, tô ouvindo passo, tô ouvindo passo. Olha, seu pai, ele tá... Ui, meu nome é Bruce. Vamos lá, galera. Mano, por que que o cara não entra nesse armário e se fecha, mano? Por que que ele não dorme sozinho? Porque não tem ninguém nessa casa, né? Só que o bicho só quer pegar ele. É, mano. Tá suando aí, cara? Sabe por quê? Pô, eu tô suando, mano. Eu tô derretendo aqui, mano. Cara, a gente vai morrer, mano. Eu já tô vendo isso, mano. Se levar a sua estúdio, já acaba. Cara, eu tô realmente muito nervoso, cara. Pronto, cara. Acabou. Bora, demoninho. Bora, demoninho. Demônio. Inferno. Vem. Vem a mim. Bora. Apareceu alguma coisa ali? Apareceu. Eu tô suando, gente. Apareceu, apareceu. O mouse aqui, ó. Bora, galera. Isso? Isso aí. Isso aí. Eu parei pra me secar, que eu tô suando muito. Tô derretendo, mano. Pelo amor de Deus, eu tô derretendo, cara. Eu cheguei pra planetas férias num inferno ali que deu. Mano, calma aí, mano. Imagina a gente... A gente já... Sete horas e a bota do fundo. Imagina a gente... Imagina a gente... Dava susto, deixa o computador cair, cai a câmera, caiu o microfone. Aí, corrompe o arquivo. Vai, mano. Conta uma história engraçada aí. Opa! Acabou o vídeo. Mano, o vídeo pode acabar ali? Não. O ruim é que não pode tirar, mano. Que bom, mano. Monetização. Opa! Tá escutando uma coisa? Tô. Desgraçado, mano. Vai encerrar o vídeo? Tchau. Dá like.